Olá pessoal, eu sou o Mendes Leão e vou apresentar hoje uma casa linda aqui no Parkway. Vem comigo! Pessoal, adorei essa arquitetura com linhas retas. A piscina é muito quente, o aquecimento solar dela foi muito bem feito na época do inverno, quem gosta de usar piscina à noite. Olha que piscina linda, toda pastilhada. Aqui atrás a gente tem um pomar com caqui, caqui, seriguela, jabuticaba, mamão, mexerica, limão, laranja. Nossa, mas tem coisas boas aqui nesse pomar. Esse é o verdadeiro pomar, né? Aqui é o cantinho da picanha do leão, espaço gourmet. Nós estamos filmando a tarde de propósito, porque o sol aqui agora é sombra. Olha que fresquinho, está bem fresquinho aqui também. E olha que elegante esse lavatório aqui, que atende o lazer, o banheiro completo. Essa parte aqui inferior da casa, churrasqueira, boa picanha, bons armários, esse tijolo aparente, dando um charme todo especial. Combinando com a casa também, aqui nós temos esse belíssimo pergolado, espaço ali para o campo de futebol. Essas pedras combinaram muito com a casa, toda na pedra Miracema, com os detalhes black ali, o teto em madeira. Pessoal, adorei essa sala com o pé direito duplo aqui, deve ter uns seis metros de altura, com essa fachada em pele de vidro espelhada, essa bela visão aqui do lazer. Olha que linda essa sala, estilo sala do casa e jardim. Quem estiver aqui próximo à sala de jantar, com acesso ali à varanda, que dá acesso ao lazer, está bem de frente a quem estiver aqui nessa sala. Achei muito refinado e muito lindo essa parede de madeira aqui, toda no freijó. O freijó é uma madeira nobre. Olha que lindo, o tanto que fica elegante aqui também. Aqui é o home cinema, tá? Essa parte aqui fica fechada, caso queira. Olha que elegante. O pessoal assistiu Netflix, a parte da madeira das pedras Miracema ali também, dando uma boa elegância para a residência. Olha o tanto que fica presidencial, fica lindo, 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 lindo essa madeira, né? O piso aqui em Massaranduba, tem da parte um pouco da área íntima. Lavabo, muito elegante também. Olha que lindo esse lavabo, com os pendentes, essa parte aqui em madeira ripada, parede com cimento à mostra. Essa planta é muito funcional. Você está aqui no jantar, a parte toda amaredeirada aqui, e vai direto para essa cozinha da Ana Maria Braga. Uma bela cozinha de respeito. Olha o tamanho dessa cozinha. Tem uma mesa de cinco lugares dentro da cozinha, uma cozinha bem grande, com muita marcenaria, muitos armários. Tem a dispensa também de alimentos, torre quente, cooktop, coifa. Olha que elegante ali os nichos em LED. Uma boa dispensa. Deixa eu ir mais devagar. Olha aí, pessoal. Essa porta Black, que dá acesso ao espaço gourmet, uma boa lavanderia, bem grande também, com muitos armários. Uma área de serviço aqui, descoberta, ainda mais com um depósito também. Todas as portas em alumínio, corte aqui em vidro, bem funcional. A casa tem um suíte, um closet aqui na parte térrea. Vou filmar sem os cortes. Olha que legal. Aqui, se a esposa estiver grávida, ela tem uma boa suíte. Não é a master, tá? Apesar que ela tem um closet, é bem grande também. Ela tem esse closet bacana. Aqui, uma varanda, tá? Que dá acesso à frente da casa. E uma boa suíte. Home. Banheiro completo. Tá aí a parte térrea da casa. Olha que legal. Suíte master aqui com essa varanda em L. Logo no hall de entrada da suíte master, nessa parte aqui em madeira, que você pode colocar decoração ou quadro. Aqui você tem espaço com um bom nome, cama super king. Olha que legal, pessoal. Já já eu vou mostrar o closet. Deixa eu mostrar logo o closet. Eu ia mostrar essa varanda aqui. Mas aqui você tem... Vamos filmar. Vamos filmar tudo. Sem cortes. 360 graus de closet. Vamos lá. Começa aqui. Ele vai dando a volta. E termina nessa sapateira. Olha que legal, pessoal. Vamos de novo? Essa sapateira aqui, bacana. E pra cá um belíssimo closet. Bem grande. Pra maleiro, parte do terno, parte do escritório. Ele termina aqui nessa mega varanda, com essa vista linda, nascente. Tá? Quem não sabe o sol nasce pra lá. Então, à tarde. Hoje é a tarde aqui já, esse horário. Já tá tudo na sombra. Olha que legal. Olha que lindo. Vamos voltar aqui. Mostrar a parte do banheiro. Um quarto pra ninguém botar... Colocar nenhum defeito, tá? Olha os revestimentos. Misturizados. Os lixos ali também. Uma boa ducha. Ventilação natural. Então, a Mega Switch Master. Olha o nível dos quartos com o closet. Tão legal isso aqui, ó. Olha que legal. Todos os quartos têm varanda. Então, você tem esse quarto muito confortável, com esse closet em L. Olha o tamanho. Além de ser boca larga, ele tem espaço aqui pro camarim, maquiarem. Olha que lindas bancadas. Energia solar, muito boa. Ótimos revestimentos. Então, aqui, a primeira suíte. Aqui em cima são três suítes, mais o escritório lá embaixo. Aqui é a quarta suíte. Essa parte em vidro ali. Aqui, nós temos outra boa suíte em L também, ó. A entrada dela. Tudo com muito armário, muita marcenaria. Banheiro. Vou mostrar aqui. Muito elegante. Todos os quartos bem grandes. Já nessa suíte aqui, nós temos outra mega varanda. Os detalhes pra frente aqui da casa. Quarta aqui. Muito bom. Fora as quatro suítes. Fora as quatro suítes, nós temos mais um quarto aqui de escritório, tá? Com varanda também. Esse belo jardim ali, os arbustos. Ele é bem grande também. Pode ser um mega quarto ou um escritório. Também. Gostei muito também da frente da casa. Olha que frente grande. Foi muito bem aproveitado o lote. Pessoal, é isso, Leões. Quem tiver interesse, entre em contato. Agende a sua visita. A casa financia. A casa tem habits. Tudo de bom. 2.500 metros. Praticamente 700 metros de área construída. Mais uma novidade aí do Leão. Sou eu. Entre em contato. Um forte abraço a todos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti